O jovem que você vê nas imagens é conhecido pela alcunha de Paulo. O mesmo estava praticando roubos no centro da cidade de Itapecurumirim e acabou sendo preso pela própria população e levou uma verdadeira surra. Na delegacia, o elemento se defende, diz que não é ladrão, porém estava precisando de um aparelho celular. Muito bem, ele levou uma verdadeira surra da população no centro de Itapecurumirim. O que acontece? Na hora do almoço, o Paulo decidiu aproveitar a calmaria para pegar alguns celulares. E acabou se dando mal e veio parar aqui na delegacia regional de Itapecurumirim. E Paulo, o que foi, rapaz? Meio dia, estava com fome, precisava vender um celular, é isso? É que o Paulo, porque o rosto dele já está estampado em tudo quanto é lugar, não é? Tem quantos anos, Paulo? Tem quantos anos? 28, 29. 29 anos? É usuário de drogas? Não. O Paulo está sangrando, porque sangrando bastante, porque a população já não aguenta mais tanto desaforo e resolve então fazer a justiça com as próprias mãos. Está sangrando aqui. Você é pai de família, Paulo? Sou. Por que você decidiu roubar, meu irmão? Não trabalha não? Qual a sua profissão? Ajudando pedreiro. Ajudando pedreiro? Uhum. Você acha o quê? Que roubar é melhor do que trabalhar? Como é que aconteceu essa tua parada lá? A vítima passando, você tomou a bolsa, celular, o que foi? Não tomei nada não, senhor. Não tomou nada? Por que que acha que a população acabou te agredindo? Hã? É acostumado a roubar? A primeira vez que tu é preso? Uhum. É a primeira vez? Está arrependido do que fez? Hum? Vai voltar a roubar? Não, né? Aí depois de uma surra dessa, está sangrando. Pode levantar a cabeça, filho, porque senão tu vai continuar sangrando. Levanta. Se ele não levantar a cabeça, ele vai continuar sangrando bastante. Olha o tanto de sangue que está caindo, dá para você observar aqui no piso da delegacia, porque a população aplicou um verdadeiro catiripapo nele, uma verdadeira surra, e ele veio parar aqui na delegacia regional de Itapecuru Mirim. A população já não aguenta mais ladrão na cidade. Aí fica desse jeito, sangrando. Eu vou ficar pesquisando. Eu vou ficar pesquisando. Obrigado.